Mas eu não dei. Vambora, bora. Não toma dano. Ai, tomei o dano. Bom, pelo menos estou com 4 vidas ainda. Vambora, bora, 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 bora. Nocaute! Nocaute, cara. Foi muito rápido. Cara, consegui. Consegui. Fala, Peperonis. E aí, galera? Tudo bom? Hoje a gente vai jogar mais um episódio de Cuphead. No desafio Rank A e Rank na Ilha Tinteiro 3. Beleza, galera? A Inqwell 3. Não sei se vocês já viram esse jogo aí. Se vocês conhecem o jogo Cuphead. É muito legal. Acompanhe a minha playlist de Cuphead que vocês vão adorar. A fase é Selly Stage Play em Dramactive Fanatic. E aproveite esse momento. Vai deixando o seu... Se inscreva no canal se não tiver inscrito. E ative as notificações para ver mais vídeos como esse. Se já tiver inscrito, basta você... compartilhar esse vídeo com todos os amigos. Beleza, galera? Beleza, galera? É isso. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês essa fase aqui. É muito... Ela não é tão difícil não, tá, galera? Então, olha. Acompanha aí só o que que eu vou escolher. Tá? Tanto no tiro 1, no shot A, no shot B, no super, que é o super 1. O Charme eu vou deixar aqui lá mesmo, tá? Beleza? Mas o shot... É... Eu vou deixar esse aqui, o Crack Shot no primeiro. E no segundo eu vou deixar... Que eu nem vou usar, tá? No segundo eu vou deixar o Chaser. Eu nem vou usar. Beleza? Vai deixando nos comentários aí o que vocês acham desse jogo, se vocês já jogaram essa fase. E se vocês já fizeram ranquear ou... ou... lá no... na fase... na parte... difícil, né? No modo difícil, Expert. Se vocês já conseguiram... É... A nota máxima. Tá bom, galera? E... Deixem nos comentários aí o que que vocês acham desse jogo. Olha. Vamos lá. Eu tentei algumas vezes, não foram muitas não. Eu vou mostrar só uma vez aqui que eu tentei. Tá? Outro dia. E... E aí a gente vai partir pro jogo mesmo pra ver se a gente consegue passar. Tá bom? Mas é isso aí. Eu tentei algumas vezes e... E eu consegui chegar... Não conseguia chegar lá na última fase não. Na última parte da fase. Mas essa... Essa fase é bem simples. É só você desviar e não... Não... Olha. O ideal aqui é não perder nenhuma vida aí nessa parte aí. E sempre dá... Ó, dá os parrys tudo aí. Nesse... Nesse... Nos coraçãozinhos. Porque o parry eu acho que só vai dar... Agora... Ah, dá pra dar na terceira parte. E... E na última também. Tem uns negócios que caem lá na última parte. E aí, galera. Essa aqui é a parte mais complicada do jogo. Porque tem o bebê jogando a mamadeira. Ela vai... Ela vai... Indo pra cima de você. Ela joga esses... Esses... Esses carrinhos de... De corda... Que vão atrás de você. Que são os ratos, né? É bem complicado, tá? E ela joga esse negócio aqui. Olha, eu morri algumas vezes. Agora... Eu vou jogar. Vamos jogar. E vamos ver se a gente consegue passar. Mas as configurações são aquelas mesmo, tá? Bom, aqui a gente salta. E desvia dela. Dá o parry no coração. E... Quando ela vier, tu desvia. Ok? Vamos continuar. Deixa ela chegar bem pertinho. E aí... E aí eu vou desviar dela. Ó. Dá o parry no coração. E desvia dela. E vambora. Acho que... Ah, ela vai ainda vir aqui. Vamos desviar. Aqui, ó. Viu? Se você pular quando ela for jogar esse negócio, Fica mais fácil. E sempre que ela... E pra cima de você, Você vai pro outro lado. Dá parry. Pra você conseguir 5... 5 vidas já, hein? Bom, acho que agora ela vai embora. Vai passar pra segunda parte, galera. E vambora. Vambora. Não vai deixar esse... Vamos jogar a segunda parte agora. Agora é a parte difícil. Tentar não morrer nessa parte. Que é difícil pra caramba. Vambora. Ah, consegui. Jogar um... Especial nela aqui. Não foi o super. Foi o especial, tá? A bateria do controle tá fraca ali. Beleza. Vambora. Vamos continuar. Mas... Ó. Vamos desviar disso. O bebê vai atacar. Ai, meu Deus do céu. Esse bebê é muito chato, cara. Ó lá o bebê atacando a mamadeira. Ó. Ela veio e eu desvia. Eu não posso tomar dano. Não posso tomar dano. Não posso tomar dano. Meu Deus do céu. Vai. Continua atacando ela. Isso. Desvia dela. Desvia dela. Meu Deus do céu. Agora não vai dar. Não. Consegui. Eu consegui passar porque ela... Ela tomou dano suficiente pra ir pra terceira parte. E aí eu consegui passar por ela. Legal. Bom, essa parte aí é complicada porque tem a onda alta que você tem que dar o parry naquela A estrelinha e passar a onda alta, tá? Ó lá. A big wave, ó lá. Dá o parry e passa. Ah, bom. Eu dei o... Sem querer eu dei o super aqui, tá? Vambora, 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 vambora. Aí. Desvia dos raios. Lighting. Bom, é bom que ela vai acabar mais rápido essa parte aí. Vamos lá. Aí. É só pular e desviar. Ah, consegui passar pra última parte. Finalmente. Vambora. Bom, agora vai vir o... Vai cair essa... Ó, aí dá pra dar parry nesse cara que cai, tá? Mas eu não dei. Vambora, vambora. Não toma dano. Não toma... Ai, tomou dano. Bom, pelo menos tô com quatro vidas ainda. Vambora, 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 vambora. Nocaute! Nocaute, cara. Foi muito rápido. Cara, consegui. Consegui. É isso, galera. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Senta o dedo no curtir. Ative as notificações se não estiver inscrito. E se inscreva no canal se não estiver inscrito. Desculpa. Sem dúvida no curtir. Se inscreva no canal se não estiver inscrito. E ative as notificações pra ver mais vídeos como esse. Que nota que é? Que nota que é? Ah, né? É ah! Ah! Bom, eu acho que só falta um chefão nessa ilha aqui. Pra eu fazer ah em todos os chefões da... Da... Inquel 3. Da Ilha Tinteiro 3. Vamos ver? Bom, eu vou... Eu vou... Eu vou ver aqui quantos chefões faltam, tá? Vamos lá? Vamos ver? É... Vai passando aí. Vamos ver aqui. É só apertar o X ali. E ir lá no final. Que é... Deixa eu ver aqui. Vai, galera! Ó, galera! É... Compartilha esse vídeo com o maior número de amigos. A gente precisa chegar a mil inscritos no canal, hein, galera! Falou? Eu acho... Deixa nos comentários o que vocês acharam. Vamos lá na lista pra ver quantos faltam. Ah! Falta só o Phantom Express. Vamos pro Phantom Express, galera! Fiquem aí com... Um gostinho do que vai ser no próximo vídeo! Falou, galera! Ficou ficando por aqui? Fui! Ficou ficando por aqui. 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 Obrigado.